Osasco Vote no Lobão 40-0-20 Vote no Lobão 40-0-20 Vote no Lobão 40-0-20 Vote no Lobão 40-0-20 Com o Lobão ter mais saúde, educação, ter mais esporte Com o Colvão, Osasco vai melhorar No dia 15 de novembro, vote certo 40 e 0-20, com o verde e confirmar Vote no Lobão 40-0-20 Vote no Lobão 40-0-20 Vote no Lobão 40-0-20 Vote no Lobão 40-0-20 Alô Osasco, chegou a hora da mudança É ele, Lobão para vereador 40-0-20 Perfeito, Rogério Lins 19